A guarnição da RP Charlie, juntamente com a RP Bravo, após receber denúncia, procedeu ao endereço rua 1040, servidão Valadares, número 41, procurando Wesley de Souza Vitorino, que em sua posse havia denúncia de ter armas e drogas, foi então quando chamamos no portão, ele atendeu, franqueou nossa entrada, entramos, foi achado munição calibre 32, uma espingarda calibre 32, e 190 pinos de cocaína, dois tabletes de maconha, de aproximadamente meio quilo, dois rádios transmissores, balança de precisão e anotação do tráfego.